Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Qualquer que lhe é seu fregues Branco, amarelo e azul A sua história, a sua glória Inés de Oeste de Norte a Azul Sociedade Esportiva Nacional Clube alto astral, meu campeão Sociedade Esportiva Nacional De Santo Inês, do Maranhão Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Qualquer que lhe é seu fregues Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Qualquer que lhe é seu fregues Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Qualquer que lhe é seu fregues Salve, salve o nacional de Santo Inês Salve, salve o nacional de Santo Inês Que lhe é meu fracos Cuidado, salve o nacional de Santo Inês O internacional de Santo Inês O nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Qual pedida que eu preguei Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez